Alô galera, aqui é o Joãozinho Show, gravando meu primeiro CD pelo estúdio Gilmar Rodrigues Bora! É no swing da sanfona que a galera dança, que a galera dança, remexe e se balança É no swing da sanfona que a galera dança, que a galera dança, remexe e se balança Demorou muito tempo, mas agora consegui, comprei o meu teclado, coisa que eu sempre quis Quando eu era pequeno, sonhava com esse dia, de comprar meu teclado pra tocar na sanfoninha Demorou muito tempo, mas agora consegui, comprei o meu teclado, coisa que eu sempre quis Quando eu era pequeno, sonhava com esse dia, de comprar meu teclado pra tocar na sanfoninha Agora toca, toca, toca o meu CD, toca a pisadinha pra galera remexer Agora toca, toca o Joãozinho Show, no swing da sanfona, a galera embalou Agora toca, toca, toca o meu CD, toca a pisadinha pra galera remexer Agora toca, toca o Joãozinho Show, no swing da sanfona, a galera aprovou Demorou muito tempo, mas agora consegui, comprei o meu teclado, coisa que eu sempre quis Quando eu era pequeno, sonhava com esse dia, de comprar meu teclado pra tocar na sanfoninha Demorou muito tempo, mas agora consegui, comprei o meu teclado, coisa que eu sempre quis Quando eu era pequeno, sonhava com esse dia, de comprar meu teclado pra tocar na sanfoninha Agora toca, toca o meu CD, toca a pisadinha pra galera remexer Agora toca, toca o Joãozinho Show, no swing da sanfona, a galera embalou Agora toca, toca o meu CD, toca a pisadinha pra galera remexer Agora toca, toca o Joãozinho Show, no swing da sanfona, a galera aprovou Bora dançar! Isso é o Joãozinho Show! Isso é o Joãozinho Show! Bora dançar! Bora dançar! Isso é o Joãozinho Show! Isso é o Joãozinho Show! É no posto de gasolina, é no posto de gasolina Que eu vou tomar cachaça junto com essas meninas É no posto de gasolina, é no posto de gasolina Que eu vou tomar cachaça junto com essas meninas Quando chego no posto, ligo meu paredão E as minas já encostam, rebolando até o chão Quando chego no posto, ligo meu paredão E as minas já encostam, rebolando até o chão É no posto de gasolina, é no posto de gasolina Que eu vou tomar cachaça junto com essas meninas É no posto de gasolina, é no posto de gasolina Que eu vou tomar cachaça junto com essas meninas É no posto de gasolina, é no posto de gasolina É no posto de gasolina, é no posto de gasolina É no posto de gasolina, é no posto de gasolina É no posto de gasolina, é no posto de gasolina Que eu vou tomar cachaça junto com essas meninas Se você quer dançar porró, pode vir, pode chegar O show tá começando e não tem hora pra parar Se você quer dançar porró, pode vir, pode chegar O show tá começando e vai até o sol raiar Liguei o paredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o palo tá torando Liguei o paredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o palo tá torando Bora dançar Isso é Joãozinho o show A morena vai descer até o chão A loirinha vai mexer o poucozão Descendo, revolando, gostosinho sem parar Vem com o Joãozinho o show e o bicho vai pegar A morena vai descer até o chão A loirinha vai mexer o poucozão Descendo, revolando, gostosinho sem parar Vem com o Joãozinho o show e o bicho vai pegar Liguei o paredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o pau tá torando Liguei o faredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o pau tá torando Eita, sanfonado, bó! Se você quer dançar forró, pode vir, pode chegar O show tá começando e não tem hora pra parar Se você quer dançar forró, pode vir, pode chegar O show tá começando e vai até o sol raiar Se você quer dançar forró, pode vir, pode chegar O show tá começando e não tem hora pra parar Se você quer dançar forró, pode vir, pode chegar O show tá começando e vai até o sol raiar Liguei o faredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o pau tá torando Liguei o faredão, o sol já tá tocando Joãozinho o show e o pau tá torando Liguei o faredão, o sol já tá tocando Oh mulher, por que cê fez isso comigo? Bora dançar! Isso é Jôzinho o show! Injuou de mim Injuou de mim Eu te dei amor demais Injuou de mim Injuou de mim Injuou de mim Eu te dei amor demais Injuou de mim 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 Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim No começo foi lindo, era amor de verdade Nossos olhos brilhavam de tanta felicidade Com o passar do tempo você foi ficando assim Te dei amor com vontade e você enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Música Eita forró, isso é Jôzinho Jô E foi difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo E foi difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo Chora, 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 eu tô sorrindo, eu te amei, amei, desde o tempo de menino E foi difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo E foi difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo Chora, 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 eu tô sorrindo, eu te amei, amei, desde o tempo de menino Chora, 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 eu tô sorrindo, eu te amei, amei, desde o tempo de menino Chora, 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 eu tô sorrindo, eu te amei, 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 desde o tempo de menino Chora, 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 eu tô sorrindo, eu te amei, amei, desde o tempo de menino Eita, forró, isso é Jôzinho Show Isso é Jôzinho Show, o bacaninha no forró, ao vivo Hoje eu acordei pensando bem, em tudo aquilo que o meu pai me falou Sobre os namoros de hoje em dia, até suas manias o meu velho me contou Aos 15 anos saia pra farrear, dava meia noite, ele tinha que voltar Porque voltou, já estava esperando, eita, tempo difícil, papai tava me falando Mas o tempo passou, a coisa melhorou, papai de mamãe se separou Fui morar com ele pra estudar, chegando em casa a gente foi farrear Mas o tempo passou, a coisa melhorou, papai de mamãe se separou Fui morar com ele pra estudar, chegando em casa a gente foi farrear Tô feliz demais, tô feliz demais, agora tô curtindo juntamente com papai Tô feliz demais, tô feliz demais, tudo que tô fazendo é exemplo de papai Tô feliz demais, tô feliz demais, agora tô curtindo juntamente com papai Tô feliz demais, tô feliz demais, tudo que tô fazendo é exemplo de papai Hoje eu acordei pensando bem, em tudo aquilo que o meu pai me falou Sobre os namoros de hoje em dia, até suas manias o meu velho me contou Aos 15 anos saia pra farrear, dava meia noite, ele tinha que voltar Porque voltou, já estava esperando, eita, tempo difícil, papai tava me falando Mas o tempo passou, a coisa melhorou, papai de mamãe se separou Fui morar com ele pra estudar, chegando em casa a gente foi farrear Tô feliz demais, tô feliz demais, agora tô curtindo juntamente com papai Tô feliz demais, tô feliz demais, tudo que tô fazendo é exemplo de papai Tô feliz demais, tô feliz demais, agora estou curtindo juntamente com papai Tô feliz demais, tô feliz demais, tudo que tô fazendo é exemplo de papai Música 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 Gravando pelo estúdio Gilmar Rodrigues Daqui só sai sucesso Isso é Jôzinho Show! Coração vazio Chora mais uma vez E não consegue se abrir Eu tento e não consigo Buscar um sentido Todo tempo só desilusão E eu sozinho Aqui, nessa casa tão fria Desculpa vida se eu não consegui Se eu não resisti Meu coração trancou a porta Desculpa vida se eu não suportar Se eu não aguentar Tanta solidão Tanta solidão Coração vazio Chora mais uma vez E não consegue se abrir Eu tento e não consigo Buscar um sentido Todo tempo só desilusão E eu sozinho Aqui, nessa casa tão fria Desculpa vida se eu não consegui Se eu não resisti Meu coração trancou a porta Desculpa vida se eu não suportar Se eu não aguentar Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Desculpa vida se eu não consegui Desculpa vida se eu não consegui Se eu não resisti Meu coração trancou a porta Desculpa vida se eu não suportar Se eu não aguentar Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se de longe eu te amo, bem de longe eu te amo também. Se eu penso eu amo, sem pensar eu te amo também. E aí pra você, o que é que tá faltando? Quem sabe a gente então se provar num beijo sol. Num beijo sol e depois, e depois, é depois. Se provar num beijo sol, num beijo sol. E depois, e depois, é depois. E aí pra você, o que é que tá faltando? Te olhando eu te amo, te ouvindo eu te amo também. Teu sorriso eu amo, e o motivo dele também. E aí pra você, o que é que tá faltando? Se de longe eu te amo, bem de longe eu te amo também. Se eu penso eu amo, sem pensar eu te amo também. E aí pra você, o que é que tá faltando, hein? Que tal a gente então se provar num beijo sol? Num beijo sol, num beijo sol. Num beijo sol e depois, e depois, é depois. Se provar num beijo sol, num beijo sol. E depois, e depois, é depois. E aí pra você, o que é que tá faltando? Se provar num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol. E depois, e depois, é depois. Se provar num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol, num beijo sol, num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol. Se provar num beijo sol, num beijo sol. Toda vez que a saudade dá no coração Aumenta o desespero, cresce a solidão O jeito é beber e chorar por ela Já pra mais de um ano que ela me deixou Mas nunca esqueci o nosso amor Que cada dia aumenta no meu coração Não aguento mais ficar longe de você, amor Volta pra mim Se está me ouvindo, peça por favor Tenha dó de mim Eu te amo Volta pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu te amo Sempre vou te amar Você mudou Meu jeito de gostar Eu te amo Volta pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu te amo Sempre vou te amar Você mudou Meu jeito de gostar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Isso é Jôzinho Show Fim de semana Fim de semana chegou Meu cartão estourou Eu já não sei o que fazer Hoje o meu som tá ligado A mulherada tá no clima Tá doida pra viver E o dinheiro acabou E a farra começou Já não dá mais pra parar Mas eu vou pegar E minha mãe vai me emprestar Porque dinheiro pra beber A gente arruma O importante é tomar uma Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô feliz Bebe mulherada Pode pedir bis Porque dinheiro pra beber A gente arruma O importante é tomar uma Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô feliz Bebe mulherada Pode pedir bis Eita, sanfona do bar Vim de semana chegou Meu cartão estourou Eu já não sei o que fazer Hoje o meu som tá ligado A mulherada tá no clima Tá doida pra beber E o dinheiro acabou E a farra começou Já não dá mais pra parar Mas eu vou pegar E minha mãe vai me emprestar Porque dinheiro pra beber A gente arruma O importante é tomar uma O importante é tomar uma Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô feliz Bebe mulherada Pode pedir bis Porque dinheiro pra beber A gente arruma O importante é tomar uma Hoje eu tô vivendo Hoje eu tô feliz Bebe mulherada Pode pedir bis, porque dinheiro pra beber a gente arruma O importante é tomar uma Hoje eu tô vivendo, hoje eu tô feliz Bebe mulherada, pode pedir bis Isso é Jôzinho Show Bora dançar Ah mulher, larga do meu pé de ar Isso é Jôzinho Show Se você encher o saco eu vou morar no cabaré E dali for roseira é beber e cantar Quando eu caio na balada não tem hora pra parar Se tem mulher gostosa e cerveja pra tomar Sou caba desmantelada, eu gosto de raparigar Idala e forrozeira é beber e cantar Quando eu caio na balada não tem hora pra parar Se tem mulher gostosa e cerveja pra tomar Sou caba desmantelada, eu gosto de raparigar Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Ô meu patrão, Valdinei dos Santos Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Idala e forrozeira é beber e cantar Quando eu caio na balada não tem hora pra parar Se tem mulher gostosa e cerveja pra tomar Sou caba desmantelada, eu gosto de raparigar Idala e forrozeira é beber e cantar Quando eu caio na balada não tem hora pra parar Se tem mulher gostosa e cerveja pra tomar Sou caba desmantelada, eu gosto de raparigar Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Ô mulher, vê se larga do meu pé Se você encher o saco eu vou morar no cabaré Eita mulher, vê se larga do meu pé Eita mulher, vê se larga do meu pé Isso é Jôzinho Show O bacaninha do forró Bora dançar Isso é Jôzinho Show Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar É diferente, meu patrão Joga no paredão Se você quiser dançar Se liga, se liga No deru, 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 tá Se ligar no forrozão Que agora vai começar Um deru, 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 da Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar Um deru, 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 da Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar Um deru, 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 da Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar Eita forró E vai o emoção aqui Pra ti eu diverto Loco toda a galera Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar É diferente, meu patrão, joga no paredão Se você quiser dançar, se liga, se liga no deru deru da Dederê, um deru 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 da se ligar o porrozão que agora vai começar Se liga no forroção que agora vai começar Todo mundo tá curtindo, balançando sem parar Ao vivo pelo estúdio Gilmar Rodrigues